Grandes provações Quando alguém difere com palavras E maçuca o coração As lágrimas nos olhos Molham o teu rosto É tanto sofrimento Ergue a tua voz E clame ao Senhor E Ele ouvirá O teu clamor Pra que temer Se Cristo está contigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar assim Desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Saiba que Jesus Se consola Teu sorriso então Reda em si Ao nascer da alvorada E jamais se deixará Riga a tua voz E clame ao Senhor E Ele ouvirá O teu clamor Pra que temer Se Cristo está contigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar assim Desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Pra que viver Se Cristo está contigo Se Ele é teu amigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar assim Desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Vamos aplaudir Vamos aplaudir Juntos, vem fora Quatro, quatro, três Essa música É muito bonita Essa música Foi, acho que foi a música Responsável, né Vamos dizer assim Pela tua Pelo teu ingresso Na carreira solo Não foi? Isso, justamente Dá que nos olhar Que foi um momento Que estava passando Por lutas e tribulações E Deus me deu Essa canção Realmente que Fala profundamente Nos nossos corações Uma coisa que eu Estou lembrando aqui Essa música Porque semana passada O Marquinhos A gente fez uma entrevista A Isis fez uma entrevista Com o Marquinhos Inclusive Repercutiu no Brasil todo Sabe, eu gosto De ir lá E receber o e-mail De todo o Brasil E foi muito bonito De ver o que Cristo Fez na sua vida E você falou Dessa música Na entrevista Não foi? Lá que nós Vamos olhar Pra que temer Se Cristo está contigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar Assim e desse jeito Ninguém é perfeito Jesus Ama você Vamos pra Jesus Essa entrevista Semana retrasada Foi realmente Olha Uma benção Para as nossas vidas E que Jesus Continue a te abençoar Grandemente Que você seja Esse vaso de honra Mesmo Nas mãos do Senhor Marquinhos Gomes Aqui no Vasco Até a próxima Sabe